Música Pessoal, o mundo hoje é mobile. Eu estava pensando, eu falei, cadê meu celular? Toda hora eu coloco a mão no bolso. Eu deixei meu celular com a Isabela, em 20 minutos eu coloquei a mão no bolso umas três vezes. Cara, cadê o celular? Para olhar o WhatsApp, o Facebook, ou um e-mail, alguma coisa. Então, início de regra. Cara, você precisa entregar uma experiência mobile para o seu cliente hoje. Você precisa entregar hoje uma experiência, você precisa ter um motor de compra mobile, você precisa atender esse consumidor hoje via mobile. Como o Luiz mencionou, hoje mais de 50% do tráfego no nosso site, a gente está falando de mais de 50 milhões de acessos no nosso site, ele é via mobile. Engraçado é que quase 75% do tráfego de Fortaleza e região no nosso site é via mobile. A gente fica pensando assim, mas será que o pessoal lá no norte e nordeste está acessando o celular? Olha que acessa bastante, viu? Quase mais de 70% dos acessos lá no nordeste do nosso site, ele é via mobile. Vou fazer uma pergunta, você saiu de casa, você esqueceu o guarda-chuva, você está lá na metade do caminho, você volta para pegar o guarda-chuva? Ninguém levantou a mão, ninguém volta. Você saiu de casa, está chovendo, você dá para voltar, você esqueceu o celular, você volta. Esqueceu o celular ainda desbloqueado, aí você vai voltar correndo, né? Porque hoje ninguém consegue ficar sem o celular, o poder hoje está na mão das pessoas. Esse cara chamado celular, ele é o poder. E a gente precisa entregar uma experiência mobile para o nosso cliente. Você sabe qual o melhor lugar para você esconder alguma coisa no Google? No Google, não. Em qualquer lugar, eu já respondi, é na segunda página do Google. Cara, ninguém vai para a segunda página do Google. Eu não vou falar ninguém, né? Tem pessoas que vão até a segunda página do Google. Mas as estatísticas informam que mais de 90% das pessoas cliquem em algum resultado na primeira página do Google. E eu trouxe um exemplo aqui. Diego, você está falando de SEO. O que é o SEO? Bom, SEO é isso daqui. É você conseguir posicionar o seu site nas primeiras posições orgânicas do Google. Diego, mas você só faz SEO na Leroy Mail? Não, a gente faz tudo. A gente tem um leque de mídia muito grande. A gente faz remarketing, retargeting, marketing de proximidade, a gente trabalha com e-mail, marketing, display, vídeo, ads. Mas o coração da nossa estratégia é o SEO. Mas, Diego, por que o SEO? Porque se você for investir no Google Shopping, que a Leroy Mail também está no Google Shopping, você vai precisar de dinheiro todo mês. Se você tiver uma grana bacana e fazer um investimento bacana, cara, você vai vender. Tá, mas no mês que vem você vai precisar desse dinheiro de novo. Só que o SEO, ele é médio e longo prazo, mas depois que você consegue posicionar, você vai ter resultados perene. E por que o SEO é coração para o nosso negócio? 50% da venda do nosso e-commerce, ele é oriundo do SEO. Eu nem vou falar de multimídias aqui. Muitas das vezes, esse usuário, ele chegou via SEO através de um tráfego orgânico, mas depois ele converteu através de um afiliado, ou através do meio macho, ou através de um tráfego direto. Mas muitas das vezes, é o SEO. E o SEO, ele gera branding também. Eu não tenho loja física em Salvador. Se você fizer uma pesquisa, sei lá, a gente tem mais de 100 mil palavras-chave na primeira página do Google em Salvador, a Leroy Merlin vai aparecer no tráfego orgânico. E isso vai começar a gerar conhecimento de marca da Leroy Merlin lá em Salvador. E daqui a pouco, quando tiver uma loja física lá, o SEO, porque ele encontrou, através de uma busca genérica de um produto, ele não conhece a Leroy Merlin, não vai buscar para o Leroy Merlin. E ele vai encontrar a Leroy Merlin também. Então, esses aqui são alguns números. O Sam Roche, ele estima ali que, mensalmente, a Leroy Merlin teria que investir mais ou menos 4 milhões em advertiser, ou em search, em CPC, para conseguir esse tráfego. Quando eu cheguei na Leroy Merlin, os diretores falavam, quem é esse cara de Google? O que esse cara vai fazer aqui? Hoje, o presidente da Leroy Merlin, no final de 2014, quando a gente foi subir o e-commerce, ele falou a palavra SEO na palestra dele, eu falei, caramba, porque hoje ele sabe a importância desse trabalho. Porque eu mostro para a empresa, eu falo, olha, se você não tivesse investido em SEO há três anos atrás, vocês estariam que disponibilizar uma média de 4 milhões para conseguir esse tráfego de 5,5 milhões de visitas. Quando eu cheguei na Leroy Merlin, 90% do tráfego era brand e 10% tinha já um tráfego, 200 mil visitas em total no site, mas hoje a gente conseguiu mudar essa pizza. 90% do tráfego hoje é SEO puro e quando ele busca furadeira Leroy Merlin, isso não é SEO, porque ele já tem um conhecimento da marca. Primeira dica, cultura de SEO. Todo mundo na sua empresa faz SEO. Quando eu cheguei na Leroy Merlin, eu falei, caramba, 60 mil produtos, 3 mil categorias, e eu sozinho aqui, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu fiz, eu falo assim, quem é a pessoa que publica o produto aqui no e-commerce? Posso conversar com ela? Quem é a pessoa que liga para o fornecedor para negociar um produto? Posso falar com ela? Olha, tem um menino aqui que é o front-end, é ele que faz a parte de front do site, eu preciso conversar com ele. E eu comecei a mostrar para a empresa que, cara, você faz SEO. O vendedor da sua loja física faz SEO, positivo ou negativo. Por quê? Se você vai na loja física e o cliente não é bem atendido, o cara ficou esperando duas horas, você falou que tinha no estoque, ele não conseguiu fechar o projeto dele. Depois ele vai para o digital, começa a reclamar no Reclame Aqui, começa a publicar nas redes sociais, isso pode também ter uma imagem negativa para você. E eu tive que treinar também os vendedores da loja. Cara, você sabia que você gravou um vídeo ensinando o usuário a instalar o papel de parede? Por que quando o cliente compra o papel de parede, você não fala para ele? Você sabia que no nosso site, no nosso canal do YouTube, eu mesmo gravei um vídeo que te ajuda a instalar o papel de parede? Ah, que legal. Então, também é o vendedor da loja física levando esse cliente para o nosso site ou para o nosso canal no YouTube. Então, a primeira dica, implemente a cultura de SEO na sua empresa. Se você tem um estagiário que publica o produto no seu e-commerce, ele está fazendo SEO. E a gente vai compartilhar um pouco ali na frente. Então, essa foi a nossa estratégia, treinar todos os assistentes, todo o gerente de produto. O assistente web, quando você ligar lá para o fornecedor, cara, o cara mandou uma foto do produto, mas, muitas das vezes, o cara tem dez fotos com ângulos diferentes, o cara tem um vídeo que fala sobre aquele produto. Então, com esse treinamento, se você perguntar para qualquer assistente web da Leroy Merlin, ele sabe dizer, olha, da minha lojinha online, que eu cuido, a minha parte, por exemplo, de jardim, ele sabe quais são as palavras-chave mais pesquisadas, ele sabe olhar no Google Analytics os acessos dos produtos, da família de produtos dele. Isso é muito importante, porque eu não ia conseguir sozinho dar conta disso. E, como o Luiz falou, isso faz parte do nosso DNA. Essa bricolagem, o Faça Você Mesmo, a gente conseguiu usar os próprios recursos que a gente tem dentro da empresa para a gente conseguir fazer essa otimização. Isso daqui é só um processo que a gente desenvolveu de oito passos como gravar um vídeo com o celular. A gente gastava 10 mil reais para gravar um vídeo antes. Cara, eu falava, cara, eu preciso de muito vídeo, eu tenho 3 mil categorias, como que eu vou gastar 10 mil reais para gravar um vídeo? Porque é complexo. Você tem que montar um ambiente de um banheiro, você tem que contratar uma produtora para ir lá. Mas eu falei assim, não, para aí, eu tenho um especialista na loja física, o cara vende há 10 anos pastilha de vidro. Por que não? Com o celular, com o tripé, ele não pode começar a compartilhar o conhecimento que ele tem e começar a ajudar esse consumidor a comprar a pastilha ideal para o banheiro dele, ou como ele mesmo instalar essa pastilha. Então, a gente tem uma pessoa lá na Leroy Merlin que cuida do conteúdo cross-canal e ela desenvolveu esse passo a passo. Hoje, a gente não gasta mais 10 mil reais para gravar um vídeo. A gente gasta muito pouco só para fazer uma edição. Nesse passo a passo é simples. Ali, a gente fala assim, olha, você coloca o celular no tripé, você filma o produto, você tem a sua fala. Assim, são oito passos muito simples. A gente recebe esse arquivo, faz a edição disso, conteúdo é rei e nada ganha dessa tipologia de conteúdo. Você pode ter um bom texto, uma boa imagem, mas o vídeo, você tem áudio, você tem imagem. Então, a gente acredita muito no vídeo. Então, esse cara chamado YouTube é o segundo maior buscador do Brasil. Então, todo esse conteúdo que você tem rico, se você buscar no YouTube hoje como escolher revestimento de fachada, a gente tem esse vídeo. Esse colaborador, o Jorge, ele gravou esse vídeo com o celular lá na loja dele, lá em Niterói. Hoje, ele é gerente do e-commerce, mas ele trabalhou sempre em loja física e ele gravou esse vídeo com o celular. E o legal é que, lá também, na Leroy Merlin, a gente gastava muito dinheiro para montar um ambiente, para tirar uma foto. Aí, quando eu cheguei, eu falei assim, não, gente, para com isso. É só que a gente tem esses ambientes na loja física. Eu falo, ligo para o diretor da loja, cara, tira uma foto com o seu celular. Isso aqui é uma foto de uma cozinha planejada da loja de Curitiba Sul. Simples assim. Ela tirou uma foto e eu consigo publicar essa foto no site com os maizinhos onde tem os produtos. Fotos 3D, cara, eu não posso gastar 10 mil reais para montar um ambiente e tirar uma foto para publicar isso. A gente gasta muito pouco para fazer imagens 3D também. E isso é legal que você começa a se posicionar, você tem imagens já na primeira página para uma busca bem genérica como banheiros. Uma outra dica muito importante, esse conteúdo tem que existir uma semântica. Em 2013, quando eu cheguei na Leroy Merlin, se você entrar em qualquer página, em qualquer categoria do nosso site, tem um texto explicativo, isso aqui a gente escreve para o cliente. Claro que tem esse cara chamado robô, tem o Google, tem os crawlers, tem os algoritmos, a gente se preocupa com esses caras, mas quem está em primeiro lugar é o cliente. Tudo que a gente faz na Leroy Merlin é orientado ao cliente, naqueles três pilares, inspirar, ajudar a escolher e ajudar ele a instalar. Só que a gente não tem muito dinheiro para investir em produzir conteúdo, investir em mídia, então por isso que a gente falou assim, cara, você está no nosso DNA ou faça você mesmo, nós fazemos isso. Então, você tem uma página de papel de parede, você tem um conteúdo falando de papel de parede, você tem um vídeo relacionado que ajuda esse usuário a instalar esse papel de parede e esse vídeo foi gravado por uma pessoa da loja física com um custo muito baixo através de um celular. Calcule a quantidade de rolos. Isso aqui em um papo rápido com o desenvolvedor, ele falou assim, cara, se alguém da loja me explicar como é o cálculo no Excel, a gente consegue colocar isso no site. Então, de uma forma muito simples, a gente pega um especialista da loja física, qual que é o cálculo para a gente definir a quantidade de rolos? Me manda um Excel com esse cálculo. E de uma forma simples a gente publica isso no site, então a gente continua ajudando o consumidor. Página de produtos, você tem que ter a vitrine mais sexy. Não adianta. Para você se posicionar, para você ser relevante, você tem que ter a vitrine mais sexy. Então, o assistente web, ele abre o Photoshop. Diego, esse fornecedor aqui, esse cara é da China, eu não tenho muitas fotos. Ah, mas eu consigo no Photoshop fazer algumas adaptações. Cara, sensacional. Então, a gente não precisa ligar para um design, olha, a gente precisa fazer isso. Não, o próprio assistente web, ele consegue fazer isso também. Se aproxima do seu fornecedor, a maioria dos seus fornecedores, ele tem um link lá no site, onde comprar. Então, os assistentes web já sabem. Vai ligar para o fornecedor, já tem um link no site desse fornecedor? É simples. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ligar para o fornecedor e pedir para incluir um link para o seu e-commerce lá. E se você conseguir entregar uma experiência ao minicanal, é melhor ainda. Se você tem uma opção dele comprar pelo Televendas, comprar pelo e-commerce, ele comprar e retirar na loja, o clique e retire, da opção dele ver o estoque desse produto na loja física mais próxima dele, isso é muito relevante. Porque qual que é a missão do Google? É entregar um resultado relevante para você. E o Google, ele começa a personalizar os resultados. Então, é por isso que a gente trabalha nessa frente. Cara, eu preciso, o que o meu cliente precisa para entregar um conteúdo relevante para ele e com certeza eu vou me posicionar. Uma outra dica, todos os vídeos que você grava, esse vídeo aqui é um vídeo de exemplo de produtora, pessoal. Você vê que é totalmente diferente, mas todos os nossos vídeos, a gente embeda esses vídeos no site, a gente faz uma transcrição desse vídeo, a gente faz uma lincagem semântica para os produtos desse vídeo, porque se você está navegando no site, você está vendo pastilha de banheiro, tem um vídeo que ajuda você a escolher essas pastilhas, tem um Inspire-se que tem fotos mostrando banheiros com pastilha para você inspirar. Isso é muito rico para o Google. A gente não abre mão. Link Build, eu não fiz nada em três anos. A gente passou de duas mil visitas para dez milhões de visitas, eu não fiz nada de lincagem externa. A minha preocupação sempre foi o que o meu cliente precisa. Só que eu não tinha dinheiro, a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente tem que fazer com a nossa própria mão. Então, a gente tem toda essa frente do Faça Você Mesmo. É legal que você tem duas URLs, você tem uma URL do YouTube do seu canal, você tem uma URL específica do seu site, você começa a trabalhar o conceito de SERP Domination, você tem mais de um resultado na página do Google. Se você buscar pastilha, que é um termo muito genérico no Google, os dois primeiros resultados é da Leroy Merlin. As fichas de bricolagem, então, que é como instalar um interruptor. A gente ajuda o cliente a instalar um interruptor ou uma tomada na casa dele. Bom, se você pesquisar isso no Google, a Leroy Merlin já está bem posicionada. Se você pesquisar pelos produtos, tomadas ou interruptores, a Leroy Merlin também já está bem posicionada. O nosso blog, todo esse conteúdo denso de texto, eu, como esse eu não vou saber como calcula a quantidade de BTUs. Isso aqui, eu lembro que a Isa está aqui, ela foi, simplesmente, ela ligou na central de compras, falou com o analista de produto, ele falou, cara, eu tenho uma tabelinha que ensina como calcula isso. A gente publicou essa matéria e está lá a tabelinha, é um JPEG. Simples assim. E muitas das vezes o conteúdo pode ser a isca para trazer um novo cliente e gerar uma conversão no seu negócio. e aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto